Me que é pessoal, Shaboy White Negatives and I'm back in this internet street, como vocês já sabem, as you already know, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem vindos a uma nova reaction, e hoje trago para vocês, man, like Kian, eu hoje dizia sempre Kian, mas já não me lembro quem foi, mas um de vocês disse nos comentários que a pronúncia é Kian, portanto, espero que eu agora esteja a dizer bem o nome dele, se eu continuar a dizer mal, pessoal, metem nos comentários, eu não me importo pessoal, porque eu quero realmente dizer o nome bem das pessoas, Kian, aqui com a música, primeiro lugar do pódio, foi requisitado aqui pelo Bob Korn, ele meteu aqui, faz react da música nova do Kian, primeiro lugar do pódio, aqui com dois gostos, e João Vítor Almeida, shout out aí para o João Man, ele meteu aqui, reage a Kian, primeiro lugar do pódio, essa está braba demais aqui, com dois gostos pessoal, confesso pessoal, que esta aqui não estava na minha lista de músicas que eu tinha tirado para começar a trazer aqui como reaction, mas também faz sentido porque só saiu a nove dias e eu já voltei aqui no canal a postar regularmente, já vai fazer uma semana, portanto, saiu um bocadinho depois, saiu um bocadinho antes e eu não vi quando é que esta saiu, até porque não está no canal dele também de YouTube, está aqui neste canal que eu nunca ouvi falar e não tinha a menor noção que ele tinha lançado algo ok, isto é um canal novo, isto é um canal novo, Goals é um projeto que se concentra em novos artistas e sons originais mais distintos de uma cena muito saturada de estilos comuns de um hip-hop já conhecido todos os projetos de Goals e Excesses busca fornecer um palco claro e movimentado de um terminal que ilumine os artistas dando-lhes a oportunidade de apresentar sua música dentre as distrações do dia a dia onde todo o mundo passa e vê um artista de rua ali mostrando sua arte para o mundo ok, portanto, é uma cena nova pessoal, man, a última vez que eu tive, quem é, a última vez que eu tive Kian foi com a música Evoke deixa aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois de verem essa reaction, como é óbvio pessoal e antes disso foi com a música Brasil, 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 que essas duas pessoal estão um banger, mano, estão um banger, man eu curti muito dessas duas, estão nas minhas playlists, man, já toquei várias vezes essas músicas pessoal e tipo, eu curti muito a vibe que ele trouxe nessas músicas, porque para mim, e eu comentei nessas reactions ele trouxe uma vibe tipo meio que brime, né, que é o grime, mas com a mistura de funk e tudo mais ele trouxe uma vibe brime e os beats estão nasty, man, a produção está nasty, mano, está nasty, nasty, nasty e o flow dele, e o facto de elas serem curtas, mas tipo, satisfaz-se na mesma, né, não é aquela tipo, é pá, queria mais ou devia ser menos, é tipo, just enough, o suficiente, portanto, eu estou a curtir muito a vibe que o Kian está aqui a lançar nas últimas tracks que ele lançou o Man, e visualmente também, muito, muito fã da parte dos visuais no que toca a cores e a própria energia, aquela, é muito tipo, a vibe é muito, imagina, isto é Brasil, ou tipo, isto é a minha vida digamos assim, e quando eu vejo os vídeos eu fico tipo, mesmo, bro, quem me der a estar lá, quem me der a estar lá literalmente, pessoal, porque essa é a vibe que eu recebo. Agora sim, pessoal, sem mais demoras, Kian aqui com a música primeiro lugar do pódio, let's flip and go este começozinho, se entrasse aqui um beat meio drill, esquece, mano o que é que eu disse, mano? O que é que eu disse, mano? Sabe, é meio aquele tipo, tendo em conta o que ele está a fazer estás a ver os últimos releases dele, que está meio na cena grime e tudo mais, brime e este começo, com este, com esta melodia da viola é só juntar um mais um, pessoal, tipo, para mim foi tipo foi a cena que era logo tipo, já, isto aqui faria todo sentido se fosse na cena brime, se ele continuasse na cena brime ou se passasse para drill, porque esta melodia com a viola é perfeita para drill, porque é aquele drill melódico digamos assim, e com o flow dele e tudo mais, para mim faz todo sentido e fico muito contente dele ter ido para esse, para esse caminho dele ter tomado esse caminho, tipo, no que toca esta música Vem de maconha e hoje no baile meu ganha-pronta em vender balados e lança Fiz tudo, tudo, para aquela mina Depois descobri que ela era piranha Nunca fui um mano de sorte, nunca fui o mais ligeiro Nunca eu, nunca fui o mais dedicado Interclasse, nunca fui artilheiro Nunca eu, nunca fui o nerd da sala Mas se para sempre eu era o mais feio Sem dinheiro para mandar uma régua Preto sem régua que usa aparelho Isso tudo quando eu era criança Um novo problema a cada semana Embora quase sempre eu senti Eu nunca fui de expressar o meu medo Mesmo com a sensação que todos na minha volta me odeiam E se para o momento até eu Andei sentindo ódio de mim mesmo Com pouca idade e pouca autoestima Mano, eu nem me olhava no espelho Hoje eu sou espelho, 10 anos depois acabou o pesadelo Naquele neguinho que todos os dias jurava e não via futuro a si mesmo Mas que palavras eu deixo uma história pra proa que somos exemplo Então peço mais respeito Assinta nossa caminhada, tenha mais respeito Se não soar a própria língua vai realizar seu pior pesadelo Perder minha mãe foi um grande baque Sinto que perdi tudo Juro ainda, acredito, não sei verdade Não quero perder alguém de novo Por isso, por isso sou ofensivo E a nossa tática é os onze no ataque Tipo a última bola, o último escanteio Em busca do gol, não dá bola na trave Meu coração hoje é só maldade Amigo da fome, da morte e sócio A vida pra mim tava tipo Itachi Neguinho ainda, te falta ódio Se era brincadeira, virou trabalho E de trabalho virou negócio Nove e meio não me contenta Quero o maldito primeiro lugar do pódio Lindo pessoal Lindo, 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 lindo Na minha opinião, mais uma vez Ele teve forte, mano Curti muito da cena que eu disse aqui Da mãe, mano Porque a minha primeira reaction ao Kian Foi à música dele, mãe Pronto, e agora temos aqui A senhora das limpezas Deu para ir a fazer limpezas Acho que vou ter de parar As reactions hoje aqui E depois reagir mais amanhã Mas já pessoal Curti muito da cena dele aqui, mano Acho que cinco estrelas Fazer esta mistura com o Brime Com o Drill e tudo mais Acho que mandou muito bem E vou ensinar esta minha playlist Do dia a dia Pessoal, se vocês estiverem aí A curtir aí do conteúdo Que eu estou para evidenciar para vocês Considera subscrever Comentar, deixar aí a se gostar E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal It's your boy, white negatives Beijo na próxima Be blessed We are